Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira. Como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, a corrente realmente está bastante forte nesta manhã de quarta-feira. As ondas subiram, algumas séries aí já chegando a um metro, passando um pouco disso, um metro e meio. E a corrente realmente prejudicando o banho. A formação das ondas encontra-se regular, fechando rápido, com certeza, devido ao vento e esta ondulação de sul de forte intensidade que deverá fazer com que as ondas subam ainda mais nas próximas horas. A temperatura da água baixou, está em torno de 16 graus, deverá baixar ainda mais. E para maiores informações, basta abrir a sua janela de frente para o mar ou então ver o mar ao vivo através das nossas câmeras ao vivo. Pelo ondasdosul.com.br Adeus anos, o seu surf começa aqui.